Acesse pirateirocdeus.net Alto Cdeus, a potência dos paredões Acesse pirateirocdeus.net Emite recordes, a gravadora do sucesso Quando o zangado tá tocando o paredão solta o mel Quando o zangado tá tocando o paredão solta o mel E o grana rabar pra cima subindo fazendo creu Faz um creu Tinta-se de um círculo Tinta-se de Station